A presidência anunciará aos membros da comissão os candidatos para presidente e vice-presidente, dando, assim, início à votação. Para o cargo de presidente, deputado Coronel Piscinini. Para o cargo de vice-presidente, deputada Celíndese Laviola. Em votação. Os deputados, cada um, por sua vez, votem no seu candidato, ou em branco, se assim desejarem. Deputada Ione Pinheiro. Presidente, deputado Coronel Piscinini. Vice-presidente, deputada Celíndese Laviola. Deputado Caixa. Muito bem. Presidente, Coronel Piscinini. Vice-presidente, Celíndese Laviola. Como vota a deputada Celíndese Laviola. Presidente, deputado Coronel Piscinini. Vice-presidente, deputada Celíndese Laviola. Eu voto, o voto do Coronel Piscinini, eu voto para presidente em mim mesmo e, para vice-presidente, a deputada Celíndese Laviola. Encerrada a votação para presidente e para vice-presidente. Proclamação. A presidência proclama eleito para presidente o deputado Coronel Piscinini e, para vice-presidente, a deputada Celíndese Laviola. Declaro empossada, como vice-presidente, a deputada Celíndese Laviola, a quem passo a direção dos trabalhos. Eu agradeço a confiança deputada pelos colegas. E declaro empossado, como presidente, o deputado Coronel Piscinini, a quem passo a direção dos trabalhos. Muito obrigado, deputada. Vamos designar agora o relator da matéria. Designamos o deputado Durval Ângelo. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença das senhoras e dos senhores parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto